Eu amo você, camarão. E ainda sobrou tempo pra fazer o frango de três xícaras. Provavelmente o prato mais fácil do mundo inteiro. Frango de três xícaras. Dizem que é originário de Taiwan e que... Se chama assim porque você tem que usar uma xícara de óleo de gergelim, uma xícara de sherry ou vinho de arroz e uma xícara de molho shoyu. E eu acho que se você fizer isso, as pessoas vão passar mal com esse frango antes de digerir, sinceramente. Bom, pra esse prato você tem que usar uma carne branca, se quiser, mas é mais tradicional e saboroso, né? E mais barato fazer com esse produto. Eu acho que uma das melhores ofertas do mercado, coxas de frango sem osso e sem pele. Eu adoro. São sempre macias e é quase impossível se cozinhar demais. Até pode, mas é difícil de fazer, porque tem um pouquinho mais de gordura, tem muito sabor e eu adoro isso. Eu vou pegar a coxa, que já tá separada, e aí vamos cortar em seis pedaços. Vão ser seis porções grandes de seis pedaços. Não deve cortar pequenos, porque senão ficam secos nas pontas. E como em tudo, a gente quer formatos e tamanhos parecidos, pra que tudo tenha o mesmo ou um tempo similar de cozimento. Você não pode pegar um frango desse tamanho e dizer que vai levar o mesmo tempo pra cozinhar que esse pedaço de frango. Bom, tem que ter cuidado pra que sejam todos mais ou menos do mesmo tamanho. O óleo de gergelim quebra a regra. Geralmente ele é usado como ferramenta de sabor, né? Ele acrescenta uma quantidade de nozes e pasta de amendoim a uma receita e usamos em pouca quantidade pra finalizar a receita. Mas nesse prato ele é uma exceção. O frango vai ser cozido nele. E imediatamente a frigideira vai fumegar quando você puser o óleo de gergelim. Porque a regra sobre os óleos é muito simples. Se você ver através dele, vai a uma temperatura alta. Se você não consegue ver através dele, a temperatura deve ser mais baixa. E é uma ferramenta de acabamento, não de onde você deve começar. Tá vendo o que eu tô falando? Imediatamente. Fumaça, 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 fumaça. Eu coloquei em fogo médio, não em fogo alto, porque é assim que esse prato precisa ser feito. É assim que é a receita. Quando a gente prepara proteínas, eu uso uma frigideira grande de aço fundido. E é bem importante não ficar mexendo. Coloque o frango na frigideira e deixe ficar por dois a três minutos. Queremos que crie cor e fazemos isso desenvolvendo os açúcares no frango enquanto ele cozinha. E vamos em frente. O elemento que falta aqui é o molho shoyu. Molho shoyu escuro e claro. O molho shoyu escuro é mais doce, mais grosso. Imagina como o melado do molho shoyu. São produtos bem diferentes. O molho shoyu light tem mais sódio, é mais salgado, como pode ver. Não é light como se fosse claro. Ele é mais leve em viscosidade. Tá vendo? Esse não gruda na garrafa, esse aqui gruda. Juntos, eles lhe dão um sabor realmente delicioso e bem diferente. Doce e grosso, salgado ao fundo. Não ponha sal no frango, porque nós vamos fazer isso com o molho shoyu. É, temos o nosso gengibre e ainda tá aqui descascado. Eu preciso de cebolinha. E eu tinha alho. Cadê o alho? Ah, tá aqui, tá aqui. Eu vou descascar o alho e vou preparar pra frigideira. Pouco ou muito? Adivinha o que que eu gosto? Muito. Gosto de muito mesmo. Pra isso, eu quero colocar bastante gengibre. Eu vou cortar fatias assim. Ah, sei lá, uns quatro centímetros de gengibre, em vez de ralar, porque eu quero morder pedaços de gengibre quando eu comer esse frango. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar assim, palitinhos. As rodelas juntas e aí eu corto em palitos. Maravilha. O alho, eu nem vou me preocupar em partir. Eu vou dar uma batida e vou arrastar. Desse jeito, tá vendo? E aí eu tiro a casca. Tá vendo o que eu tô falando? Bater e arrastar. Tiro os olhos, amasso, tiro a pele. Ai, o cheiro tá uma delícia. Pronto, agora eu vou ficar de olho no frango. Eu vou virar a ave. Quando tiver dourada, né?